A Belosa Peixeira A Belosa Peixeira A Belosa Peixeira A Belosa Peixeira E A Belosa Peixeira A Belosa Peixeira E foste Nas redes do tio Manel Sabe se viu a talaia Junto à praia E assim entre os demais Não vejo para o Manel Que deve haver aqui Se vê a vela no cães E a raza sorri contente Eu até lá ia trecou Carregava sardinha E o Manel sorri também Porque a melhor que lá vem Está guardada para a rosinha Rosinha Sempre a raza e sempre fresca Sonhaste Com tua lua de mel E viste Que o amor é como a pesca E foste Nas redes do tio Manel Rosinha Sempre a raza e sempre fresca Sonhaste Com tua lua de mel E viste Que o amor é como a pesca E foste Nas redes do tio Manel Nas redes do tio Manel Linear Lemác Hoje o amor é como a pesca Papá Essa reina Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto